Olá bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa sexta-feira 26 de janeiro agora na Espanha 9 horas e 34 minutos do Brasil 5 e 34 da manhã gente a btc aqui no 6 horas ancorado pela nossa banda de ver o arp mensal parece que tá desenhando aqui uma sub figura triangularizada logo acima da da Laura que é a linha inferior da banda vocês vejam que a parte superior dessa sub figura triangular tá flat a inferior tá com essa inclinação padrão de 45 graus só que provavelmente vai explodir em direção a própria ver o arp mensal no diário a btc tá protagonizando algo muito raro e inédito uma sequência quase inacreditável de 12345678 é o nono Kendall vendedor sucessivo e esse ímpeto vendedor tá se esgotando a btc não conseguiu perder a base da nuvem aqui no diário então é muito provável que depois dessa sequência brutal de quem nos vendedores agora a gente estresse a mediana do canal de keltner para buscar 42 e se transpassar de baixo para cima mediana vai buscar a up da nuvem todas as atenções agora se voltam para o DXY que a ostenta uma relação movimentacional de inversão com a btc né o DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas contra euros e n japonês franco e suíços enfim livras esterlinas o DXY quando ganhou esse impulso a btc acabou promovendo essa corretiva agora é bem provável que o DXY tendo estressado aqui a LTB que tá aprisionando ele basicamente desde setembro de 2022 do ano retrasado agora ele vai estressar a LT essa LTB aqui é aresta inferior dessa cunha e é muito provável que nessa queda do DXY a btc consiga explodir para romper esse cume aqui próximo de 50 mil dólares iniciar aquela nossa Onda 3 que no semanal tá muito bem delineada a btc fez o que uma Onda 2 faz agora é bem provável que a gente siga dando vigência aqui a uma Onda 2 linkando topos descendentes formando fundos ascendentes para em algum momento explodir para 60 mil no intraday a nossa banda de volatilidade de ontem tava fortemente engolfada pela diante ontem e agora a gente está estartando aquela escadinha ascendente a upper de hoje está levemente superior a upper de ontem isso indica um movimento de retomada das forças compradoras na seara fatica o diretor da bitwise Matt Hogan afirma que o preço da btc pode entrar num viés de alta no curtíssimo prazo já que está havendo um colapso na oferta segundo ele as pessoas não estão fazendo conta a Grace que o Bitcoin Trust é um grande vendedor líquido desde que os ETFs no mercado esporte à vista foram aprovados mas o mercado está desconsiderando os compradores líquidos que são os novos ETFs de btc no mercado à vista como Black Rock Fidelity Citadel que estão despejando toneladas de dólares do mundo cripto e quando cessar o despejo vai faltar btc e isso pode acontecer no curtíssimo prazo e o mais um fator de pressão de venda para btc que a liquidação estratégica dos mineradores para quem não sabe a partir de maio de 24 a menos de 90 dias da presente data a os rios de mineração da btc serão cortados pela metade o que isso significa hoje a cada bloco a cada 10 minutos a cada bloco confirmado são produzidas seis bitcoins em torno de 6 bitcoins e isso vai cair para 3.12 5 ou seja de 6 bitcoins a os rios de mineração serão reduzidos para 3.12 muitas plantas de mineração ficarão deficitárias ou seja não vão conseguir cobrir os custos então para poder se antecipar e evitar vender a btc na naquele despejo pós-ralve o que acontece muitos mineradores se antecipam e começam a vender antes só que o estoque de btc dos mineradores está acabando rapidamente o que vai aumentar ainda o colapso de oferta e a explosão de demanda e isso vai levar a btc para patamares nunca antes navegados então é bom ficar com olho no gato outro olho no peixe porque o preço da btc pode explodir a qualquer momento e traders chineses recorrem a Bitcoin apesar da proibição no mercado chinês a medida que o mercado de ações trade Fai lá na China vai colapsando o mercado de ações chinês perdeu mais de 2 trilhões de dólares em valor de mercado e muitos traders apesar da proibição tem conseguido contornar a as limitações e comprar principalmente btc é um um bom trader aqui reportou que usa cartões bancários de pequenos bancos comerciais rurais e com isso ele dribla a a proibição algumas plataformas permitem a compra de btc com cartões tradicionais enfim é o novo normal na seara geopolítica e Finanças Internacionais Martin Casax do board do Banco Central Europeu afirma que o pior erro do Banco Central Europeu seria cortar a taxa básica de juros cedo demais mas a maioria dos analistas reportam que o início da queda na taxa básica de juros pelo Banco Central Europeu vai acontecer no segundo semestre ainda desse ano e a dívida nacional norte-americana explodiu 98 bi só em janeiro de 2024 e agora os senadores querem criar um órgão para regulamentar abordar e monitorar a situação fiscal norte-americana a ideia segundo eles seria uma oportunidade para colocar em prática a necessidade de enfrentar essa crise e salvar a qualidade de vida das gerações futuras norte-americanas segundo ele uma comissão fiscal pode ser também um cavalo de Troia um outro senador né que é contra a criação desse órgão disse que a criação de uma comissão fiscal ou um órgão governamental para monitorar a situação fiscal dos Estados Unidos poderia ser um cavalo de Troia que vai por corte cortes na segurança social e no Medicare norte-americano enfim é óbvio que em algum momento essa esse endividamento monstro vai ter que encontrar a realidade matemática da coisa já que um PIB que está estagnado em 23 trilhões não pode fazer frente a uma dívida que tá galopando em direção a 40 trilhões e que só no mês de janeiro desse ano explodiu 98 bi isso tem a ver com a com a com a emissão dos títulos e pelo departamento do tesouro que já iniciou a venda de 1.4 trilhão de dólares em trésores e bons e o market cap o valor de mercado da Microsoft ultrapassou 3 trilhões de dólares enfim é o novo normal a Microsoft está surfando a onda do ei ai a btc aqui no diário tá se segurando na base da nuvem em algum momento a gente vai voltar a estressar a LTB que tá formando aqui a aresta superior da nossa bandeira de alta se romper 48 mil 969 é chapéu para o palhaço a btc explode para 60 daqui a pouco eu volto com um atom pouca dote kuzama algo grande e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco